Música Representantes da CEAS apresentaram na Câmara Municipal o trabalho realizado para mais de 746 crianças em caçador em oito centros de educação infantil durante 12 horas diárias. O objetivo da apresentação foi levar informações a respeito da entidade a convite dos vereadores. A coordenadora da CEAS destacou que todas as crianças têm direito a creche e em breve a demanda reprimida será contemplada. Toda criança deve ter direito a creche e em breve caçador vai ter todas as crianças nessa faixa etária contempladas com uma vaga desde que ela tenha necessidade. Novas parcerias estão sendo realizadas pelas CEAS. Estamos fazendo uma parceria com a Temasa que vai ceder um espaço físico adequado. No aeroporto está sendo reformada uma obra. na Câmara e no Figueroa e em breve mais uma no Cerro Azul e a Viposa que deve passar para as CEAS também já no mês de dezembro. O vereador Flavinho enalteceu o trabalho das CEAS. Já fui padrinho da CEI lá da Vila Santa Terezinha, então a gente frequentava quase que semanalmente a CEI do Santa Terezinha em datas específicas como dia dos pais, dia das mães, Páscoa e tudo mais, mas a gente fazia visitas também aleatórias e sempre com o mesmo carinho, mesmo cuidado com relação à alimentação das crianças, desde que recebiam as crianças com muito carinho, quando as mães, os pais deixavam e entregavam no final do dia com as crianças já com o banho tomado, todas alimentadas e tudo mais. Então é uma tranquilidade para as famílias.